Copa ABB de futebol suíço, eu estive acompanhando sábado passado na sucessão atlética da ABB, onde tiveram quatro jogos no campo 1, esse é o campo principal, o time da Bonelli jogando de verdinho com os amigos do Paulinho, deixa eu dar uma entrada aqui na matéria. Eu estive acompanhando na tarde de sábado a Copa ABB de futebol suíço que movimenta todos os anos, todos os anos o pessoal lá da ABB nos convida o Cirilo chama, o Estropes chama, o pessoal aí, o Adalto, o pessoal aí da Velha Guarda, o Alex, que trabalha na Rádio Cultura também, e essa Copa aí, a Copa da ABB movimentou esse final de semana aí no sábado e hoje volta a campo de novo na Copa da ABB, e a Transapucarana é líder, goleou no último final de semana, a Transapucarana foi líder no último final de semana, que foi marcada aí Transapucarana 5x0 em cima da Autopeste imbatível para a Bultes do Bodado, em seguida a equipe do Amigos do Carlão, né, venceu por 3x1 o time da KM, lá no outro campo, não é nesse campo que o time do Carlão jogou não, né, e a equipe do Amigos do Silvano, né, a equipe do Amigos do Silvano, com o Atlético Michel Sonne, goleou por 6x1 a Bonifor, né, a Bonifor aí, o Michel Sonne aí, o Michel Sonne aí, que joga o meu amigo Cagão, né, joga o Adriano, jogou e venceu por 6x1 a equipe da Bonifor, a Bonifor é esse time de vermelhinho aí, ó, é o time do Adalto, o time do Cirilo, o Cirilo que joga, né, joga o Sander, né, que joga no time, é Sander? Não, o Vander, o Vander que joga no time aí deles também. E o Campeonato tem sequência nesse final de semana. Hoje, a partir das 16h, no campo 1, joga Transapucarana e Casabella. Logo após, a Casabella com o Amigo do, como é que fala, os Amigos do Silvano, que foi o time lá do Estradinho, que vocês viram a imagem, ele empatou em 3x3 lá no sábado passado, jogão, pegado. E hoje, né, a time da Transapucarana e Casabella, é um jogaço de bola. Logo após, a AKM Estamparia encara a alto peças em batido para boot e bordados. Já no campo 2, o campo 2 é nesse campo aí que vocês estão vendo aí, né, no lado de cá, o outro tem arquibancada. No campo 2, às 16h, os Amigos do Carlão jogam contra a Bonifor. Em seguida, o Atlético do Michelson vai encarar os Amigos do Silvano, né, os Amigos do Silvano vai estar jogando. Quem joga lá é o Bunhozinho, que eu conheço, né, do Amigo do Silvano. Esse time de Estradinho, você já tendo aí um, conhecer mais ou menos o time do pessoal, o Vermelhinho é os Amigos do Carlão, né, que foi na semana passada. E o Michelson é o Vermelhinho aí que está jogando aí com esse time de Estradinho no campo, que seria no campo 1, né. Isso aí são os jogos que foram realizados sábado lá na sede da Associação Banco do Brasil. O campeonato aí movimenta quatro equipes da Associação Banco do Brasil e quatro equipes convidadas, né. Todos os anos entram quatro equipes para fazer o campeonato. Parabéns ao pessoal, todo ano o pessoal fica ali, juntinho, firme, né, fazendo esse campeonato que seria a Copa ABB de futebol suíço. Zé Carlos, pensa num pessoal legal, viu? Pensa num pessoal legal aí, o pessoal da ABB de futebol, o pessoal da Associação Atlética Banco do Brasil. Pensa num pessoal legal aí, o pessoal da Associação Banco do Brasil.